Música Mesmo debaixo de chuva, cerca de 300 ciclistas participaram neste domingo de um passeio ciclístico pelas ruas da capital. O evento é promovido desde 2012. Um último ajuste na bike e está tudo pronto para começar a pedalada. Mas antes foi preciso esperar uma trégua da chuva que começou logo nas primeiras horas deste domingo, durante o terceiro passeio ciclístico pedalação. E a pedalação, a gente entende que além de colocar a pessoa para sair do sedentarismo, é uma excelente integração social, né? Contribuindo também para que o indivíduo seja mais integrado, para que melhore a parte psicológica também. A chuva não tirou a empolgação dos adeptos das bikes. Para esse grupo de apaixonados pelas pedaladas, esse é o momento especial. É hora de mostrar fidelidade ao esporte e união entre os amigos. Com a chuva fica mais emocionante, né? E está todo mundo presente, então vai ser um passeio bem bacana, assim, com chuva mesmo. Não vai empatar nada, não. Sim, não pode faltar. Tem que sentar pedalando para ficar saudável e mesmo com chuva, tem que seguir em frente. O passeio ciclístico atraiu cerca de 300 pessoas que se concentraram no Parque dos Bilhares. Gente experiente como este empresário, que pedala há sete anos. Ele trouxe para o passeio a filha mais nova, que não se incomodou com a chuva. Porque além de ser uma atividade física, né? Que a gente tem que estar praticando para a saúde e bem-estar. É divertido, a gente faz amizades. E hoje em particular, né? A Gabriela veio pela primeira vez, já depois de muitos convites, né? E eu trouxe ela para essa terceira pedalada, né? Com chuva ou não, o pedalar continua sendo uma alternativa saudável para manter a qualidade de vida. Olha, a bicicleta, inclusive, a gente enumera muitos benefícios. Dentre ela, melhora o humor, melhora, dá uma qualidade de vida fantástica, né? A bicicleta também proporciona essa interação com outras pessoas, perca de peso, a turma que quer tirar a barriguinha também consegue tirar. Mas mais do que o esporte, é a busca pela excelência na saúde. As pessoas saudáveis, elas são... as pessoas que praticam esporte são mais saudáveis. Então, a SAMEL está promovendo esse bem-estar, uma convivência entre as famílias, entre as pessoas. E também uma forma de repensar a mobilidade urbana, né? Em um passeio como esse, saúde, amizade e qualidade de vida se resumem em diversão.